O VAP W Smart é um robô aspirador da marca VAP que, além de varrer e aspirar, também passa pano úmido, vindo equipado com um mop, e um reservatório para água, ou produtos de limpeza, que umedece o pano automaticamente durante a limpeza. Mas nem tudo é perfeito. Conheça nesse vídeo todos os pontos positivos e negativos desse modelo da VAP, e se realmente vale a pena comprá-lo. Então marque agora sua presença com aquele seu like inteligente, e se ainda não se inscreveu eu te convido a se inscrever no canal, e ativar o sininho para receber notificações sempre que tiver vídeos novos. Este robô chama atenção por ter rodas emborrachadas projetadas para superar pequenos obstáculos e pisos irregulares, o que é ótimo para andamento da limpeza automática, além de não riscar o piso. O VAP W Smart vem com uma escova lateral giratória que possui cerdas de grande alcance, ótima para limpeza de cantos, e com uma escova rotativa central. Ele é um robô muito prático, eficaz na limpeza de diversos tipos de piso e com boa navegação entre os cômodos. Ele é uma excelente opção para quem tem cachorros ou gatos em casa, e não quer perder muito tempo aspirando pelos do chão. Em resumo, ele dá conta do trabalho e ainda retorna sozinho para a base de recarga de bateria. Modos de limpeza do robô aspirador VAP W Smart. Esse robô aspirador possui três modos de limpeza, sendo eles o modo aleatório, o limpeza em círculos, e o modo de limpeza de cantos e bordas. Modo de limpeza aleatório. Modo no qual o robô limpa o ambiente fazendo movimentos alternados. Modo limpeza em círculos. Neste modo o robô limpa realizando movimentos circulares do centro até os cantos. Modo para limpeza de cantos e bordas. O robô faz movimentos alternados nos cantos de móveis e paredes para garantir que não fique sujeira acumulada nas extremidades. Para ajudar na otimização da limpeza, o controle remoto que acompanha o VAP W Smart possui setas direcionais, o que pode ajudar a indicar uma direção específica a ser limpa. Com o controle remoto também é possível fazer o agendamento de horários de limpeza bem como ativar a função Turbo. Função na qual a potência de sucção do VAP W Smart é aumentada para aspirar áreas mais sujas ou sujeiras mais densas. Para finalizar a limpeza passando um pano úmido com basta encher o seu reservatório do robô com água e liberá-lo para a limpeza. O pano será umedecido automaticamente durante o trajeto. É importante ressaltar que, caso o ambiente a ser limpo seja grande, será necessário encher o reservatório de água mais de uma vez durante a limpeza. Pontos positivos. Retorna sozinho para a base de carregamento quando a bateria descarrega. Passa pano úmido. Tem reservatório para água e umedece o pano sozinho. Possui filtro EPA. A função Turbo aumenta poder de sucção do aspirador para sugar sujeiras mais densas. Vem com controle remoto. Tem sensores anti-queda e anti-colisão. Permite o agendamento de limpeza. Depósito de sujeira de 450 ml. Compacto, com apenas 7,5 cm de altura. Rodas emborrachadas. Pontos negativos. Não possui a funcionalidade parede virtual. O agendamento de limpeza não permite selecionar dias da semana. Reservatório de água com capacidade para apenas 150 ml. Não pode ser acionado por celular, Alexa ou Google Home. Não possui mapeamento inteligente do ambiente. Bateria dura menos quando a função Turbo é ativada. Conclusão. Vap W Smart se mostra muito eficiente na limpeza de diversos tipos de piso. E também de carpetes e tapetes. Com destaque para o seu desempenho para aspirar pelos e cabelos. Com um ponto extra para suas rodas emborrachadas. Veja os links de referência com menor preço desse modelo na descrição desse vídeo. Boas compras e até o próximo vídeo. Boas compras e até o próximo vídeo.